É que o Alexandre também falou ontem no programa lá da Metropolitana. A Ana Hickman, vocês sabem que ela pediu o divórcio através da Lei Maria da Penha e isso não foi atendido pela Justiça de São Paulo. Agora, a Ana falou pela primeira vez a respeito dessa negativa ontem, a gente até comentou aqui a live, mas a Ana não tinha falado ainda, onde ela estava apresentando hoje em dia, e ela falou depois disso. Então, vamos ouvir o que a Ana tem a falar sobre essa negativa da Justiça em não conceder o divórcio através da Lei Maria da Penha. Qual é a diferença disso, gente? É que, através da Lei Maria da Penha, o divórcio sai mais rápido. Como a Justiça negou primeiramente esse divórcio pela Lei Maria da Penha, então vai passar por todo o trâmite que vai ser mais demorado, ainda mais no caso deles, vocês sabem, tem um patrimônio, uma vida empresarial toda junta aí e que a Justiça, enfim, vão ter que sentar, tentar viabilizar ali um acordo, até porque o Alexandre também era empresário da Ana e sócio dela. Vamos ouvir o que a Ana falou sobre a negativa da Justiça pelo divórcio e pela separação através da Lei Maria da Penha. Oi, pessoal, eu acabei de chegar aqui no meu camarim, estava ao vivo até agora há pouco aqui no programa, e eu estou vendo uma série de notícias sendo publicadas, divulgadas em todas as páginas, não só nas redes sociais, mas em vários veículos diferentes, falando a respeito do meu divórcio, aonde acabam de falar que o meu divórcio não será mais pela Lei Maria da Penha. Bom, primeira coisa, eu, Ana, não posso dar detalhes de tudo que está acontecendo porque corre em segredo de Justiça, e eu vou continuar respeitando essa determinação, até porque eu acredito na Justiça, acredito no Ministério Público e acredito que a lei está do lado de quem está certo. Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer. O meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui para todo mundo. Assim como eu disse que o dia que eu estivesse pronta para falar abrir o meu coração, não será diferente do que será contado para todo mundo. Porém, eu não vou dar continuidade ou força para fake news, ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas e que vão totalmente contra aquilo que a Justiça está ordenando, pedindo. Eu não posso me manifestar mais do que isso, vou continuar aguardando. E eu sei que a Justiça vai ser feita. Obrigada pelo apoio de todo mundo, tá? A Justiça está do nosso lado. O bem sempre vence. Está aí, portanto, as palavras da Ana Hickman, que falou aí, não é, que espera que a Justiça resolva esse caso da forma correta, da forma mais correta possível. E, ao mesmo tempo, vocês vejam que ela coloca o peso das fake news por parte da defesa e também do Alexandre. Vocês viram aí nos últimos dias que o Alexandre acusou a Ana Hickman de estar alcoolizada durante essa briga que eles tiveram no dia 11 de novembro. O próprio Alexandre aqui tinha negado a briga, que não era briga, depois foi briga, depois negou a agressão, daí já transformou a agressão num outro sentido, dizendo que, na visão dele, não era uma agressão, era um conflito ali de um segurar a porta de um lado, o outro segurar a porta do outro, e aí acabou sendo uma casualidade, segundo a mensagem que ele passa, ele não enxerga aquilo como uma agressão. E, por fim, essa situação dele também negar todas as dívidas, esse noticiário intenso que tem ocorrido nos últimos tempos sobre a questão das pendências financeiras que a empresa da Ana Hickman tem. Não é diferente do que a própria Ana Hickman falou ao Domingo Espetacular que sim, que existem dívidas, que ela sequer sabe o valor, comenta-se que essa dívida chega aí próximo de 15 milhões de reais, no arredondado, 14 milhões e um quebrado, existem empréstimos, enfim, e existe a desconfiança da Ana Hickman de uma falsidade ideológica ali da assinatura dela, que apareceu, segundo ela contou na Record, de ela não conhecer aquelas assinaturas que foram postas ali à mesa. O Alexandre, gente, ele deu uma entrevista ao programa Chupim da Rádio Metropolitana. Vi muita gente criticando o Chupim por conta disso. Eu acho que, jornalisticamente, gente, vou aqui ser bem sincero com vocês, jornalisticamente ele tem o direito de falar, o Alexandre deve ter o direito de falar, porque o direito jornalístico é mais ou menos parecido com o direito da justiça. Todo mundo tem o direito de se defender. E, no jornalismo, todo mundo tem o direito de dar a sua versão. Então, eu não critico o pessoal da Metropolitana, de ter entrevistado ele. Acho que ele tem que ter esse espaço também para falar. O que eu acho é o seguinte, e aí não estou nem criticando o pessoal da Metropolitana, não. O que eu acho é que a entrevista precisa ser bem conduzida. Eu não tive tempo ainda de assistir a entrevista do Chupim, então não posso dizer aqui se a entrevista foi bem conduzida ou mal conduzida. Por exemplo, como ocorreu no caso da Larissa Manoela com a Silvana Taktásquez. Vocês devem lembrar, a gente comentou muito aqui, em que a gente criticou a Cris Flores por ter conduzido erradamente aquela entrevista. Então, o problema para mim não é dar voz a essas pessoas. Para mim, o problema é como é conduzida a entrevista. Então, se eu conseguir assistir a entrevista, eu comento aqui com vocês do que eu achei. Então, eu não julgo dar espaço. Eu acho que a gente, como jornalistas, a gente tem que abrir espaço, até porque o caso do Alexandre ainda não está condenado no transitado e julgado. Então, ele tem esse direito de defesa jornalisticamente e também na justiça. Então, é esse o sentido que eu penso. Vamos falar do que o Alexandre falou na entrevista lá para o pessoal do Chupim. Ele deu a versão dele, tá, gente? Sobre a briga lá na cozinha. Abre aspas para o Alexandre. Ele disse o seguinte na reportagem. Eu estava tendo uma conversa com o meu filho na cozinha sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam... Aliás, perdão, essa é a declaração da Ana Hickman, tá? Não é a declaração do Alexandre. Ele rebateu, na verdade, essa acusação. É que eu estou aqui, eu não vi ainda a reportagem do Chupim, a entrevista do Chupim, e eu estou aqui com um resumo do que aconteceu. Essa declaração aqui é da Ana. Vamos ver a resposta do Alexandre sobre essa situação de que a Ana estaria conversando com o Alezinho sobre a questão financeira da família. E o Alexandre deu a seguinte versão, abre aspas. Meu filho entrou em um choro compulsivo de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, muito consternado, e eu me ausentei. Fecha aspas. E aí ele diz também que depois de um certo tempo ele voltou lá para falar com a Ana. Então vamos por partes aqui. Esse depoimento é muito parecido com o da Ana. Os dois confirmam que o Alezinho assistiu à briga inicial. A Ana diz que o Alexandre não queria que o filho soubesse dos problemas financeiros que estão sendo expostos aí na mídia. Então aqui, por mais que ele tente colocar a Ana como uma possível alteração do entendimento da cena por conta do álcool, aqui eles têm mais ou menos o mesmo sentido. Os dois confirmam que o Alezinho estava no local e o Alexandre conta que ele ficou constornado, transtornado, o filho ficou muito transtornado. E a Ana também já tinha contado isso, tanto que a cozinheira foi que acabou socorrendo, amparando o filho ali. Então aqui tem mais ou menos uma versão parecida. E aí o Alexandre continua contando lá na Metropolitana. Abre aspas. A discussão foi esquentando, 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 até que saímos para uma área da churrasqueira. Pausa. Até aqui também bate com o que a Ana Hickman falou também. Só que a Ana contou que ela tinha pego o celular para falar com a polícia. Foi essa outra versão que a Ana deu ali a mais, o plus a mais. E aí que eles foram para a área de churrasqueira e ele segue aqui, abre aspas. Ela falou de chamar a polícia. Então ele também confirma o que a Ana falou. Eu entrei em parafuso, fiquei completamente desesperado, fecha aspas. E eu não consegui entender esse desespero até aqui. Porque se ele tem ciência, que não fez absolutamente nada, se alguém fala que vai chamar a polícia, qual é essa situação? Se você não deve, não teme, se você não fez absolutamente nada de errado, não tem por que ficar em desespero, não tem por que sair do local. Inicialmente, esse é o princípio básico. Segue com a entrevista do Alexandre. A discussão continuou do que ela foi passar pela porta e fechar. Eu segurei a porta com o pé e o trinco, bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço. Foi ela que fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse. Não havia necessidade, fecha aspas. Havia necessidade, Alexandre. A partir do momento que tinha uma briga muito acalorada, havia necessidade, sim. Até porque vocês já estavam, pelo menos, numa guerra de braço para fechar uma porta. Então, havia, sim, a necessidade. Outra coisa também que eu queria falar a respeito disso. Essa história da porta também é bem parecida do que a Ana conta. Então, vocês vejam, ele tenta colar essa história do álcool, mas as histórias são muito parecidas com a questão do ponto de vista. O que vocês viram a Ana contando lá na Record foi que eles tiveram uma briga de braço. Obviamente, ele é um homem muito mais forte do que ela. Vocês sabem disso. Ele, inclusive, é lutador. Ele é lutador de jiu-jitsu. E, em um momento, ele, em vez de fazer a guerra de braço com a porta, ele vai para o mesmo lado. Foi a acusação que a Ana fez. E aí que a porta fechou no braço dela. Não é? Quando os dois estão ali na porta, essa guerra poderia, em algum momento, gerar algum prejuízo de agressão para os dois lados ali. E, claro, um homem tentando segurar uma porta com uma mulher, é claro que esse prejuízo, geralmente, vai cair na conta da mulher, por ser mais fraca. E foi justamente o que a Ana está acusando ele até aqui. Seguindo ainda com a entrevista. Ele diz que não houve agressão na visão dele. Abre aspas. Não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa. Não tentei dar cabeçada. Fecha aspas. Ainda disse o seguinte. Abre aspas. Sim, a discussão foi tensa. Palavras pesadas foram usadas. Houve troca de acusação, sim. Mas eu jamais toquei a mão numa mulher. Pausa. Aqui o depoimento já é um pouco diferente. Porque a Ana diz que ele... Vocês devem lembrar lá na entrevista da Record. Que ele toda vez estava perdendo o debate, que ele tinha mania de segurá-la com força para tentar controlar a situação. E que ela também o acusa de que ele teria ameaçado de dar uma cabeçada. O que ele já tentou negar, dizendo que, inclusive, a distância física não permitiria tal situação. Segue aqui, então, com a Alexandra. Ele diz que a discussão foi tensa, que as palavras foram pesadas, que houve uma troca de acusação, sim, mas ele jamais tocou a mão numa mulher. Ou seja, nem na Ana, nem nenhuma outra mulher. Especialmente no sentido de tentar agredir fisicamente. Então, essas foram as principais declarações do Alexandre à Rádio Metropolitana, ao programa Chupim. O programa está no YouTube. Para quem quiser, quem tiver vontade de assistir, está liberado na íntegra. Repito, não assisti, então não vou aqui criticar a conduta da entrevista. Porque eu vejo que tem essa polêmica aí nas redes sociais. se deve ou não dar espaço para o Alexandre. No princípio, jornalístico, penso eu que sim, mas tem que ser conduzido com uma sabedoria e um embate de narrativas, especialmente. Quem é muito bom de fazer isso é o Roberto Cabrini, mas eu não sei se o Alexandre toparia encarar um Roberto Cabrini. Eu tenho minhas dúvidas se ele toparia encarar um Cabrini. Porque aí a gente poderia ter um entendimento melhor dessa história. O Chupim, assim, com todo respeito, eu não vi a entrevista, mas o Chupim é um programa de humor, não é um programa jornalístico, não é um programa... Eu sei até que tem o Tutu lá, que é um jornalista, inclusive um jornalista de celebridades, mas ele não tem essa pegada para esse tipo de pauta. Mas eu quero ver, eu quero assistir para depois chegar ali a uma conclusão. Outra coisa também que o Alexandre falou, gente, ele disse que todos aqueles vídeos que estão sendo jogados na internet, até o mesmo vídeo do cachorro, o vídeo dele criticando as obras que a Ana fazia na casa, como ele sempre parecia de uma forma um pouco mais hostil ali com o que a Ana fazia, na visão dele aquilo tudo era uma coisa armada, encenada para gerar conteúdo na internet. Não duvido, não duvido disso. Eu tinha essa impressão mesmo, antes da história toda da denúncia acontecer, eu tinha essa impressão que era uma coisa para gerar conteúdo ali para o caso da Rickman e gerar engajamentozinho nas redes sociais. Tanto que no ano passado, vocês devem lembrar, foi no ano passado, não acho que foi esse ano, uma briga fake deles ganhou força nas redes sociais, vocês devem lembrar disso, como se ela fosse de verdade, eles tiveram que desmentir essa briga, falando que não foi de verdade, foi uma encenação. É isso. Fechou? Acho que fechamos, não temos mais alguma coisa desse caso para botar a opinião de vocês. Falei daqui. Ah, só para fechar a entrevista do Alexandre para o Supim, ele chegou até a se sentir um pouco mal durante a entrevista, nada assim extremamente grave, ele só pediu se ele poderia sair, tomar um copo d'água, porque ele não estava se sentindo muito bem, foi a única situação ali que aconteceu. Deixa eu ler aqui a opinião de vocês. No lance da Galisteu, no caso do Motoboy, também foram... Ah, não, esse caso não foram armados. O que ele falou que foram armados foram os casos das brigas com a Ana Hickman, ali no caso Hickman, que era da questão da obra, do paisagismo, que ele não concordava. Vou falar para vocês, gente, acho que algumas coisas ali eram encenadas mesmo, não vou aqui também ficar botando tudo na conta dele, porque a impressão que eu tinha é que aquilo ali era um teatro. Pode ser que no Brincando, Brincando se falasse a verdade, pode ser, mas me parecia mais um teatro. Acho que também essa era a imagem que eles queriam passar para o público. O João falou que quem viu a entrevista completa comentou que ele fugiu de perguntas mais contundentes, feitas pelo Tutu no programa. Então, aqui, o João está contando que ele viu aí nas redes sociais as pessoas dizendo que o Tutu tentou fazer perguntas mais retas e diretas ali para que ele desse a visão dele. Que bom que o Tutu fez isso, se ele fez... Eu gosto do Tutu, inclusive, quando eu pouco assisto a Gazeta, mas quando eu vejo, eu gosto bastante dele. Gosto da forma como ele conduz as fofocas. Vou tentar ver hoje à tarde, aí eu chego aqui a uma conclusão para vocês na live da noite. Ela ligou por um conjunto de coisas que já deu, né? Quando ela chega... Ele ligou por um conjunto... Ela ligou por um conjunto de coisas, ligou para a polícia, né? Porque tinham coisas antes. É isso, entendi isso antes. Esse casamento acabou quando começa assim e é melhor separar. Quando a situação está nesse nível, é melhor separar. Já era para ter separado, gente, desde o início do ano, quando acabou a relação marido e mulher. Aí ficaram nesse casamento de fachada, olha no que chegou. A versão dele é uma versão defensiva e não verdadeira na visão do Gustavo. Aí é a opinião do Gustavo. Quando alguém bate em outra pessoa, ainda mais uma mulher, na minha opinião, perde totalmente qualquer razão que se justifica. O que dá a entender o Xande, a galera que está aqui, o Alexandre e a defesa deles, embora eles tenham aí um pouco, vez ou outra, tido divergências narrativas, porque o Alexandre fala que ele não tem prioridade em voltar a trabalhar e a defesa pede para ele voltar a trabalhar de manhã. Já houve algumas divergências aí. Eu acho o seguinte, o caso do Alexandre, ele vai tentar, a defesa dele vai tentar transformar essa cena, essa cena da porta, que é materialmente falando, gente, é a única cena física que a Ana tem ali no depoimento dela. A porta bateu no braço dela, mas o corpo de delito registrou. A cabeçada foi uma ameaça. A Ana só vai conseguir comprovar essas ameaças de cabeçada se existirem câmeras de segurança na cozinha, até que eu acredito que existam. Até que eu acredito que existam. Então, ele vai tentar trabalhar nessa narrativa de que, na verdade, não foi uma agressão, que foi, na verdade, um querendo entrar, outro querendo sair, e que, com uma casualidade, a porta bateu no braço dela. Vai ser essa a tentativa dele de tentar se defender. Vai ser nesse caminho, e aí cada um chega a uma conclusão. Sim, amigo, eu questionei porque esse moço ganhou fama de agressivo e grosso por conta desses casos. Exatamente, sim, sim. Mas ali não era. O caso da Gabisteu não era encenação e o caso do moço lá, do Otoboy, também não era encenação. Música Música Música